A sessão de número 85 iniciando com o julgamento do processo 135-357 que tem como relator o ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro assim eu passo a palavra Obrigado Obrigado, senhora presidente doutor Malheiro doutor Geú então nós passamos ao processo 135-357 eu gostaria ouvindo a nobre presidente de julgar em bloco o processo número 1 ao número 5 da pauta ou seja, o 135-357 357 135-362 135-383 135-384 e 137-274 pois, na excelência ou seja, o representante do Ministério Público de Contas de acordo, excelência conselheiro Antônio Malheiro de acordo, excelência pode prosseguir, excelência obrigado, senhora presidente relatório esse é um processo que apura a responsabilidade dos gestores em razão da ausência de cadastro e contratos no LICOM exigência da resolução TCE número 97 de 2015 passamos ao relatório tratam os presentes autos e processos abertos com o objetivo de apurar a responsabilidade dos gestores por descumprimento da norma da resolução 97 de 2015 em razão da ausência de cadastro de contratos no LICOM a segunda inspetoria geral de controle externo manifestou-se nos quatro primeiros e a primeira inspetoria geral de controle externo no último processo todos os gestores foram citados ministério público de contas se manifestou em todos os processos este é o relatório senhora presidente obrigado senhor relatório com a palavra o representante do partido senhora presidente nobre relator conselheiro Valmir Ribeiro nobre conselheiro Antônio Malheiro e registro aí a novidade na condução dos trabalhos pelo doutor Geur que é diretor da DAF e está dando uma voltinha por aqui fazendo um serviço bom dia a todos prazer em revê-los os quatro primeiros primeiros processos da pauta implicam primeiro da ordem senhor Rogério Ponte de Souza enfim todos eles se referem a descumprimentos da resolução número 97 que é a resolução do LICOM conforme já bem descrito na relatória todos eles demonstram a não ser o quinto os quatro primeiros demonstram descumprimento da resolução o que é causa de nossa opinião por multa aos implicados e por notificação das origens para cumprimento da resolução o primeiro como vinha dizendo implica o senhor Rogério Ponte de Souza presidente da Câmara de Brasileia em 2019 que foi citado e nesse caso alegou que o descumprimento se deu por simples falta de conhecimento dos servidores responsáveis a justificativa não foi aceita com o que concordamos porque a resolução de 2015 e em 2019 vem o responsável dizer que os servidores responsáveis que na verdade não o são descumpriu por falta de conhecimento não foi naturalmente aceita e com o que concordamos o segundo processo implica a senhora Ana Cláudia da Silva Gonçalves Moraes presidente da Câmara de Assis Brasil que foi citada em duas oportunidades e não e não se pronunciou e está implicada por não enviar todos os contratos daquela casa do ano de 2019 portanto como já disse antes nesses quatro processos opinamos pela aplicação de multa mais notificação da origem o terceiro implica o senhor José Antônio da Silva Batista presidente da Câmara de Deputação Holanda em 2019 por ausência de cadastramento dos contratos número 1 2 e 3 de 2019 foi citado e não aproveitou a oportunidade o quarto que refere-se ao João Sebastião Fosso da Silva Prefeito de Deputação Holanda que não cadastrou os contratos números 1 2 4 e 102 também de 2019 foi citado e suas alegações demonstraram que ele não providenciou até o presente momento isso era da da manifestação do Ministério Público em 25 de março deste ano o cadastramento dos contratos números 1 2 e 4 quer dizer com a sua resposta ele demonstrou o cadastramento embora fora de prazo apenas do contrato número 102 portanto como já antecipei nesses quatro processos pedimos multa e notificação e no quinto processo constatou-se a ausência de alguns contratos do cadastramento de alguns contratos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública capitaneada pelo senhor Paulo César Rocha dos Santos mas a resposta do implicado demonstrou que esses contratos não foram formalizados seriam 65 66 70 72 79 81 100 todos de 2019 alegou e foi constatado que esses processos não foram esses números não foram utilizados razão porque neste caso pedimos apenas o arrivamento dos autos são os pareceres obrigada se o voto com a palavra o conselheiro relator obrigado senhora presidente visto e analisado os presentes votos vamos ao voto visto e analisado os presentes processos e ainda com substanciado nas análises técnicas bem como nos doutes pareceres do Ministério público de contas concluo votando eu vou ler o voto de cada um dos processos processo número 1 pela aplicação de multa ao senhor Rogério Pontes de Souza presidente da Câmara Municipal de Braslé no valor de 14.270 380 reais com fulcro no artigo 51 da resolução TCEA 50 97 2015 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 e 93 pela notificação da origem da origem para que nos nos certames futuros cumpra fielmente as disposições da resolução 93 perdão 97 sob pena de responsabilidade este é o voto do primeiro processo senhor presidente eu gostaria que botasse sempre em votação processo por processo que ficaria melhor da gente pois não pois não senhor relator em votação o conselheiro Antônio Maneiro então nesse a multa é 3.570 não é isso e o 14 eu botei 14 mas a multa ordinária e padrão mas senhor presidente nós pois não a multa padrão que o tribunal tem utilizado é 3.570 para esses casos do Lincoln entendo entendo e eu aqueço perfeitamente os 3.570 e eu acompanho o voto do nobre relator excelência eu também voto com o conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto pode prosseguir com os outros passamos ao segundo processo é a votação é pela aplicação de multa a senhora Ana Cláudia da Silva Gonçalves de Moraes presidente da Câmara Municipal de Acer Brasil no valor de 3.370 é isso né 3.570 3.570 3.570 é reais com foco no artigo no artigo 5º da resolução 97 2015 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 98 pela notificação da gestora para que no prazo de 30 dias promova a inserção dos processos de licitação dispensa e ou inexigibilidade de licitações e contratos relativos ao exercício 2018 perdão relativa 2019 e 2020 no SICOM ou melhor no sistema NICOM bem como para que a gestora cumpra fielmente o dispositivo da resolução 97 sob pena de responsabilidade após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos como voto senhora presidente com a multa de 3.570 reais Obrigada senhor relator em votação ao conselheiro Antônio Maleiro acompanho o voto senhora eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidir os termos do voto por ele proposto com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro processo 135 387 pela aplicação de multa ao senhor José Antônio da Silva Batista presidente da Câmara Municipal de Assis Brasil no valor de 3.570 reais como voto passamos em votação o conselheiro Antônio Maleiro acompanho o voto excelência acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto que permanece agora com o julgamento do processo 136 384 ok senhora presidente então pela aplicação de multa o senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de Epitácio Holândia no valor de 3.570 reais como voto senhora presidente obrigado senhor relator conselheiro Antônio Maleiro acompanho o voto excelência também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto que permanece ainda com o processo 137 274 para proferir seu voto bem senhora presidente diante exposto visto analisado o processo e ainda com substancial na análise técnica esse é o do arquivamento né o senhor vota pelo arquivamento é esse voto pelo arquivamento voto pelo arquivamento do processo senhora presidente este também é o voto ou seja é a decisão do ministério público é pelo arquivamento obrigado seu relator como voto do conselheiro Antônio Maleiro acompanho o voto acompanho o voto eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto e permanece com a palavra com o processo 136 695 senhora presidente conforme a análise técnica é o relatório trata o presente processo de transferência para a reserva remunerada do militar Gleison Jean Moreira Dantas conforme a análise técnica procedida pela quarta IGCE as folhas 177 178 constatou-se que o militar preenche todos os requisitos legais e constitucionais pertinentes fazendo jus à reserva remunerada o Ministério Público de Contas se manifestou a folha 187 este é o relatório senhora presidente obrigado seu relator 186 isso mesmo seu relator com a palavra do seu representante do parque nossa manifestação é endossando as conclusões da análise de que este caso atende a todos seus requisitos portanto opinamos pelo registro antecipado de reconhecimento da legalidade da reserva remunerada em mesa é o parecer obrigado senhor procurador com a palavra o conselheiro relator conclusão e voto senhora presidente pela legalidade e registro da transferência para a reserva remunerada do militar em apreço é pela pelo encaminhamento de cópia do processo ao ato de previdência para as providências cabíveis três pela notificação do militar para tomar conhecimento da decisão quatro após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhora presidente senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado senhor relator eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto com a palavra agora o conselheiro Antônio Malheiro com o processo 128 635 obrigado excelência excelência eu pediria para julgar em bloco do número 7 da pauta até o 14 que são todos de aposentadoria pode prosseguir excelência dada a decisão anterior obrigado excelência o primeiro processo concessão de aposentadoria a servidora do quadro da fundação de apoio desenvolvimento econômico FAD senhora Maria Francisca Lopes no cargo de servente com 29 anos 147 dias fazendo jus a aposentadoria compulsória no grupo 1 referência 8 com proventos de 922 reais e 29 centavos que depois serão complementados a segunda o segundo processo é a aposentadoria do quadro do IDAF do senhor Deusdete Fernandes de Souza no cargo de técnico administrativo e operacional com 39 anos e 44 dias de serviço líquido com fixação com aposentadoria voluntária integral com fixação de proventos na classe 3 na classe 3 referência 3 com 1.563 reais e 10 centavos o processo seguinte trata do pedido de passagem à reserva remunerada da polícia militar do subtenente PM Oséas Feitosa de Oliveira com 30 anos e 79 dias fazendo jus à reserva remunerada integral com fixação de proventos no soldo de graduação de segundo tenente com 7.865 reais e 70 centavos no processo seguinte é a aposentadoria da servidora Maria José Rodrigues da Secretaria de Saúde do Estado no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos com 26 anos e 275 dias fazendo jus à aposentadoria voluntária por idade com fixação de proventos no grupo 1 referência 6 com 1.228 reais e 49 centavos no processo seguinte aposentadoria da Secretaria de Saúde da senhora Francisca de Carvalho Ferreira no cargo de auxiliar de enfermagem com 31 anos e 269 dias fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição ela foi enquadrada na indivindamente na referência 6 e o correto portanto que está sendo proposto agora por nós no grupo 3 referência 8 com relação ao processo seguinte com 2.365 reais e 58 centavos o processo seguinte a pensão civil por morte em favor do senhor Antônio Manuel da Cunha Neto cônjuge da senhora Tânia Maria Alves da Cunha servidora falecida aposentada vinculada ao fundo previdenciário professora P2 a servidora faleceu em 14 de dezembro de 2019 e a concessão do benefício ocorreu da portaria 003 de 13 de de janeiro de 2020 da obra da senhora Raquel de Araújo Nogueira diretora presidente do Instituto de Previdência do município de Rio Branco RB Prébio o benefício está calculado em 5.239 reais e 98 centavos o processo seguinte também pensão civil por morte em favor do senhor José Almeida Cunha na condição de companheiro da senhora Eliane de Oliveira Machado auxiliar de escritório faleceu dia 18 de dezembro de 2019 estando benefício concedido através de portaria da senhora Raquel de Araújo Nogueira presidente do Instituto de Previdência do município de Rio Branco fazendo jus a pensão no valor de 1591 reais mais de 17 centavos e por último aposentadoria da servidora pública do quadro suplementar pessoal em extinção da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia do município de Rio Branco senhora Adriana Bahia Ruela no cargo de auxiliar de escritório com 42 anos e 21 dias fazendo jus à aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com fixação de proventos no grupo 1 C nível 1 letra M e os 667 reais e 73 centavos o doutor Parque se pronunciou em todos os processos são os relatórios Obrigada senhora com a palavra do ilustre representante do Parque doutor Mário Obrigado excelência a exceção do processo de ordem da sequência número 11 todos os demais atendem aos seus requisitos de legalidade portanto de maneira geral nossa opinião pelo reconhecimento de legalidade dos casos e seguido o registro em providências demais de praxe já o número 11 a beneficiária foi aposentada abaixo do que merecia na referência 6 de sua categoria que seria seriado enfermagem grupo 3 referência 6 quanto correto seria a referência 8 portanto os termos da súmula número 2 a opinião da colega Ana Helena é para que se faça o registro nessa 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 letra naturalmente seguindo-se de encaminhamento de encaminhamento a o arco de evidência e ela pede também a notificação da servidora para tomar conhecimento e providências que entender cabíveis são os parecidos obrigada senhor procurador com a palavra o conselheiro relator obrigado presidente bom dia doutora érica o nosso voto então está alinhado com esse entendimento explanado pelo doutor Mário Sérgio assim sendo pela legalidade e registro nós temos aqui então propostos pela notificação dos interessados encaminhamento aos respectivos institutos de previdência após pelo arquivamento dos autos segundo votos obrigada sua excelência em votação o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhora presidente eu também acompanho os votos do conselheiro relator e assim decidiu se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos solicito agora ao conselheiro Valmir que presida os trabalhos enquanto eu relato os meus processos ok dando prosseguimento dando prosseguimento aos trabalhos passamos ao processo 137 202 que tem como relatora a nobre conselheira Dústria Abelir de Araújo que é concedida a palavra obrigada excelência 137 302 né isso trata-se de processo cumprimento a todos cumprimento o doutor Mário Sérgio senhor presidente Érica nossa secretária doutora Érica conselheiro Antônio Maleiro trata-se de processo autônomo instaurado para apurar a conduta da senhora Eliane Pereira Sinazic secretária de estado de empreendedorismo e turismo com fundamento no artigo 5 da resolução 97 de 2015 que prevê ser cabível aplicar multa e demais sanções cabíveis quando constatado descumprimento de qualquer dispositivo desta resolução especialmente quando não há remessa ou se revelar intempestível de forma parcial os documentos exigidos em seus dispositivos legais após a distribuição os autos foram remetidos a DARF que por sua primeira inspetoria se manifestou pela citação da gestora pelo fato da mesma não ter enviado informações sobre os contratos 010-030 todos de 2019 da mencionada unidade no portal de licitações desta curso de contas e diante do descumprimento da mencionada da resolução e entendeu a área técnica ser cabível a aplicação de multa cumprindo os princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação pelo diário eletrônico 1411 divulgado em 2 de setembro de 2020 a gestora apresentou seus esclarecimentos sobre os quais se manifestou a DARF entendendo cabível o arquivamento dos autos o ministério público de contas se manifestou por seu ministro procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira o relatório excelente uma palavra ao ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado excelência o processo foi aberto por suposto descumprimento do LICOM por parte da senhora Eliane Pereira Sinazic secretária estadual de empreendedorismo e turismo por não ter encaminhado ao LICOM os contratos números 10 e 30 do ano passado depois de citada a gestora justificou que os referidos termos contratuais ou seja os contratos 10 e 30 não foram celebrados razão porque a resposta foi acatada pela unidade técnica e também por nós então restando descaracterizada a hipótese de multa em causa é meu parecer concordando com o arquivamento do feito com a palavra a palavra a palavra conselheira relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente posto isso voto pela notificação da responsável pela secretaria de estado de empreendedorismo e turismo senhora Eliane Pereira Sinazic para que continue a observar estritamente a resolução TCA que número 97 de 2015 sob pena de responsabilidade remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e verificação quanto a possibilidade de adequar o Lincoln de modo que todas as informações relativas aos contratos firmados ou não pelas unidades possam ser apresentadas a esta corte após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhor conselheiro em votação conselheiro antonio 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 malheiro acompanho o voto senhora eu acompanho o voto da nova conselheira relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora passamos ao processo 127 151 continua como relatora a nova conselheira do Sine quem conceda a palavra senhor presidente eu gostaria de votar em bloco já que se trata um estudo de atos de registro e passagem para reserva remunerada os processos de número 16 da pauta até o processo de número 24 que é o processo final ok senhora presidente pode com a palavra a nobre relatora para fazer o seu é o seu voto nos processos pois na excelência todos tratam-se de apreciação de legalidade de registro de aposentadorias e também de passagem para reserva remunerada todos receberam análise e parecer ministerial e estão aptos para serem neste momento votados julgados são os relatórios da excelência a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado excelência todos esses casos estão ok a análise reconheceu legalidade preenchimento de legalidade em todos eles e também nós acompanhamos indoçamos a opinião no sentido como disse do reconhecimento da legalidade de todos os casos seguido de registro e demais providências de praxe é o parecido com a palavra nova conselhinha relatora para proferir os seus votos obrigada excelência também é este o nosso voto reconhecendo a legalidade e o consequente registro nesta curta de contas de todos os pedidos né que das aposentadorias e transferência para reserva remunerada com envio de notificação aos interessados no período da decisão encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre após as finalidades formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos em todos os processos senhor presidente senhor conselheiro ok em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência acompanhando também o voto da nobre conselheira relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e assim esgotados o processo da nobre conselheira do CINEA em pauta agradeço a todos do meu bom dia a nobre doutora Érica e passo a palavra senhor presidente eu gostaria que o senhor nesta nossa última sessão encerrasse essa sessão do último ano deste último ano a última sessão deste ano de 2020 vossa excelência pode conduzir o encerramento agradeço senhora presidente quero dizer da minha grande honra do meu prazer da minha satisfação em ter trabalhado esses anos aqui com a nobre conselheira presidente que também dirigiu a nossa primeira câmara próximo ano vamos ter o nosso conselheiro presidente Antônio Jorge Malheiro que Deus o abençoe para que também faça um trabalho belíssimo como vossa excelência fez senhora presidente doutora do Siné então eu só tenho agradecer quero realmente desejar a todos um feliz 2021 e que tenhamos muita saúde muita alegria junto a nossas famílias nossos familiares nossos amigos que Deus nos proteja senhora presidente Deus te abençoe sempre assim eu passo a palavra ao conselheiro Malheiro para que a gente ao Ministério Público que a gente possa fazer encerramento com a palavra doutor Mário Sérgio para o seu pronunciamento seu pronunciamento agradeço nobre presidente eu queria nesse momento agradecer a Deus por termos vencido essa etapa de mais um ano inclusive um ano difícil na parte da saúde hoje mesmo a notícia que morreu o tio do o GU que estava trabalhando como como secretário ad hoc ou nessa sessão assim perdemos muitos amigos muito conhecidos muitos entes queridos enfim peço a Deus que 2021 nessa parte seja melhor do que esse ano mas temos que comemorar também as vacinas que estão vindo aí a luz as bênçãos que sirva também de lição tudo isso que tem acontecido para que melhoremos como seres humanos que deve ter um sentido tudo isso também um aprendizado pelo menos enfim eu quero parabenizar os eleitos para o próximo bienio como dirigentes da corte eu quero crer que foi o conselho do polanco escolhido a presidente ser cristóvão a vice-presidente e a corredor é isso confere então a eles toda a luz toda todo o êxito em suas novas missões eu continuo mais um ano na câmara ela vai ter troca e que também estamos aqui apostos para continuar o trabalho bom desejar um bom final de ano a todos feliz natal feliz ano porque essa é a nossa última reunião de sessão deste ano um grande abraço prazer em rever doutora Érica que acabou concluindo a sessão um abraço enfim que Deus nos abençoe para 2021 também e que a humanidade receba a cura desse problema através da vacina ou de outros meios que ele mandar então esse é o meu recado minha mensagem e até a próxima até o ano que vem amém senhor procurador a palavra nobre conselheiro Antônio Jorge Manheiro obrigado excelência fazer coro com tudo que aqui foi dito do momento da da pandemia do momento que vivemos da necessidade de estarmos todos juntos parabenizar aqui no nome da nossa presidente conselheira Dulce a produtividade desse ano foi muito boa aumentamos o número de processos então mesmo com essas dificuldades de trabalho à distância o rendimento foi ótimo então queria aqui agradecer a todos que aqui estiveram conosco dar uma palavra de conforto também para o GU e nada mais a comunicar obrigado eu gostaria de ouvir a nova conselheira do Sineb se ela gostaria de dar uma palavra a nova conselheira do Sineb início nossa presidente as minhas palavras finais nessa câmara são de agradecimento ao presidente o Sineb Cristóvão que trabalhou arduamente para permitir que o plenário e as câmaras funcionassem atuando com muita capacidade com muita competência e dando resposta à sociedade sobre os temas que nos são impostos aos nossos cargos agradecer a todos os servidores agradecer ao Ministério Público na pessoa do doutor Mário que esteve conosco neste ano sem o qual não seria possível a nossa atuação doutora Érica incansável sempre se antecipando nos ajudando acima daquilo que ele compete ultrapassando realmente e somos muito gratos doutora Érica seu trabalho que é registrado a todos nossos assessores que não pararam e que trabalharam provavelmente em dobro porque não temos horário para estarmos despachando e tem sido realmente incansável o trabalho da nossa assessoria então eu quero aqui deixar o meu agradecimento e o desejo de muita saúde a todos eles e também os nossos pares o conselheiro Fê Malheiro o conselheiro Valmir no início a conselheira Jesus também estava conosco depois ela foi levada para a segunda câmara então fica também o nosso registro do trabalho da nossa conselheira substituto e a nossa gratidão pela convivência nesse ano e realmente como bem destacou o conselheiro Malheiro nós tivemos muitos processos julgados então teve realmente um up uma virtude maior nesses processos com relação ao ano que vem estaremos provavelmente juntos e aqui quero desejar toda a felicidade toda a sabedoria ao conselheiro Malheiro que vai estar à frente da primeira câmara também o doutor Mário que vai continuar eu acredito que não haverá mudanças mas se houver vai continuar com muita eficiência e sobre a presidência do conselheiro Malheiro registrado também o meu pesar a todas as pessoas que foram atingidas pela covid hoje também o GU bem no dia do seu aniversário a quem expressamos muita saúde muita paz mesmo um dia tão difícil o tio dele é meu cunhado por uma casa que é casado com a minha irmã mais velha também assim que terminar estaria indo para lá para confortar a família e dizer da nossa tristeza por esse ano tão difícil para todas as famílias não só do Acre nem só do Brasil mas de todo mundo que foram atingidas a minha família de maneira especial foi bastante atingida mas dizer que a nossa esperança continua que nos confortamos ao saber que muitas pessoas se recuperaram que estão aí que estamos aí também já com a vacina nas portas que ela venha e nos tire desses momentos de muita dificuldade mas agradecer a todos e dizer que estamos aqui ao dispor e podem contar conosco para todas as atividades também parabenizar a nova direção do tribunal na pessoa do conselheiro Rondi Polão e do seu vice conselheiro Antônio Cristóvão e do seu corregidor conselheiro Bob Ribeiro nada mais muito obrigada a todos muito bem eu encerrando a sessão eu quero realmente mais uma vez agradecer a nobre conselheira presidente pela condução pelas condições dos trabalhos da primeira câmara dizer que tive o privilégio muito grande de trabalhar com vossa excelência eu tenho que é em Deus ainda que vou trabalhar também com vossa excelência quando vossa excelência resolver assumir a presidência do tribunal de contas competência não te falta e tempo a gente arruma busque essa esse tempo nobre conselheira porque é realmente a senhora é uma pessoa de muita luz muita dignidade muita honra isso pra nós é muito bom é muito bom quer dizer que aprendi muito com vossa excelência desde o momento que vossa excelência entrou nesta instituição antes já admirava vossa excelência na administração do estado e tal mas que aqui no tribunal de contas vossa excelência é realmente uma grande luz para nós então sei que este ano foi um ano de muita dificuldade pra minha nobre conselheira mas que o próximo ano Deus está te abençoando como sempre te abençoou vai te iluminar muito mais e vai ser um ano de muita alegria muita paz junto a família junto aos familiares junto aos amigos junto à instituição que trabalha e assim realmente vai ser muito bom eu quero agradecer o aprendizado realmente que tive com vossa excelência quero agradecer o doutor Antônio Jorge Manheiro que também nos ilumina muito quero agradecer doutor Mário Sérgio meu grande conterrâneo pessoa que eu me orgulho muito não só por ele como por toda a sua família quero agradecer a doutora Érica também pessoa muito querida e de muita iluminação que Deus nos proteja o próximo ano seja um ano de muitas bênçãos é assim que eu peço a Deus em nome do senhor Jesus Cristo ok assim dou por encerrada a presente sessão e que no próximo ano sejamos feliz muito feliz na administração do nosso conselheiro presidente Ronald Polanco do nosso vice-presidente Antônio Cristóvão que com tanta sabedoria já de tribunal de contas tenho certeza que vai fazer um excelente serviço na na vice-presidência e doutor Antônio Jorge Malheiro conduzindo a nossa primeira câmera muito obrigado a todos que Deus abençoe muito obrigado dou por encerrada a sessão muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto